O jogo é um preparatório para o campeonato de futebol de praia que vai acontecer na capital do estado, São Luís, no início de maio. Os atletas são membros da Associação de Surdos de Caxias, a ASC, que existe há três anos. Com a ajuda de uma intérprete de Libras, nossa equipe conversou com eles para saber como está a expectativa para o campeonato. Nós pessoas surdas, nossos amigos surdos, estamos treinando, treinando todos os dias, a semana toda, estamos lutando, estamos nos preparando junto com o Daniel, nosso técnico, porque isso é muito importante para sair também da pessoa surda. Eu gosto de jogar desde criança, sempre joguei, eu amo jogar, é uma emoção muito grande jogar, principalmente unido com os surdos. A Associação dos Surdos de Caxias reúne atualmente 70 associados e está atendendo a 50. O objetivo é facilitar o acesso dos surdos aos diversos serviços, de forma a inseri-los no mercado de trabalho e na vida social. Precisamos do grupo para viajar para São Luís, precisamos, estamos ansiosos, precisamos também das pessoas. Por favor, nos ajude, por favor, a organizar esse evento, porque nós amamos muito o esporte. Já é o segundo campeonato que nós participamos lá em São Luís, com as outras associações de São Luís, porém muito difícil com recursos próprios da ASC.